O que é o Dom Henrique? Ele denuncia famílias que têm uma posição, uma tradição familiar, uma posição financeira boa, mas não são bons católicos, são externos. E na época deles era muito comum as famílias de posição na sociedade. E essas famílias de posição na sociedade, que deveriam ser escolas de formação católica para as outras famílias, eram completamente já padronizadas, já maçonicizadas, geralmente o pai já era maçom e já levava, as filhas já eram, tinha um nome que é a maçonaria das filhas de Jó, as filhas de Ló, sei lá, as filhas já estavam envolvidas na maçonaria, já eram liberais, o feminismo já estava entrando naquela época. Então ele vai falar sobre as verdadeiras famílias de posição. Esta advertência, esta exigência, vale não só para as famílias ricas ou chamadas de posição, mas também a todas as famílias, por pobres que sejam, na aparência, sem posição alguma, talvez, mas nas ambiciosas de conseguirem, custe o que custar, uma posição. A posição digna de uma família cristã, rica ou pobre, é a posição que lhe dá a sua união, seu trabalho, a sua honradez, a sua virtude, a sua fé sincera. E tudo isso lhe dá, não uma posição qualquer, mas uma posição destacada, de felicidade íntima, irradiante, que é o seu maior tesouro e a sua maior força. Então o que acontece? Muitas vezes, essas famílias, naquela época, já estavam incluídas desse espírito mundano. Eles enchiam a casa de todo um mobiliário de ostentação, etc. Até tinha um oratório, ele vai falar sobre isso também, com todo o seu barruco esplendoroso, mas com poucas pessoas rezando, já naquela época. E isso, eu tive uma experiência dentro da minha própria família. A minha avó contava que, em Bom Jesus do Tabapuana, que era a cidade onde nós morávamos, na família morávamos, havia um costume muito antigo de que as mulheres da sociedade, as mulheres da sociedade, geralmente da sociedade católica, especialmente as mulheres de uma condição um pouco mais alta, iam nas casas das pessoas de condição mais baixa para cuidar das feridas e fazer uma caridade. Isso era uma questão de etiqueta social. Uma mulher da alta sociedade que não prestasse uma vez por semana um serviço caritativo às famílias mais pobres, seja enfermagem, seja uma comida, etc., era um sinal de falta de etiqueta. Falta de etiqueta. Por quê? Porque ali se formou uma sociedade católica. Então, as mulheres faziam parte da etiqueta e muitas delas até não eram tão católicas praticantes, mas houve uma consciência católica tão grande que não fazer isso era falta de etiqueta. Uma família católica de posse, por exemplo, que não fizesse isso, era uma falta de etiqueta completa. Então, aconteceu que uma vez a família de um protestante, que esse homem parece que era um ministro da igreja protestante recém-chegado, um homem muito rico, e a esposa dele queria fazer parte da alta sociedade de Bom Jesus. E, bem, as mulheres católicas, então, se reuniram para uma vez por semana, por etiqueta, irem até os locais mais pobres cuidar das famílias mais pobres. Ou seja, fazer caridade numa sociedade católica era uma questão de etiqueta, de boas maneiras. E toda uma família bem abastada tinha que fazer isso. As mulheres tinham que fazer isso. Essa senhora disse, não, isso é uma loucura, não vou fazer isso e tal. Ela foi excluída da sociedade bom jesuense. Ninguém queria ter conta, porque era uma pessoa que não tinha etiqueta. Para os senhores perceberem como era formada a sociedade católica, os princípios da igreja da caridade eram colocados na mentalidade das altas famílias e as famílias altas ajudavam as mais simples. Era assim que se fazia. Tanto como eu já disse para os senhores, quem dava as aulas não só de cultura, de catecismo, etc., eram as filhas dos fazendeiros. Elas iam dar as aulas. As filhas dessas famílias mais abastadas. Porque isso fazia parte da educação católica. Então, o que eles fizeram? Vamos destruir isso. Vamos dar a oportunidade dessas famílias terem tudo que há de mundano. E vamos destruir toda essa mentalidade católica. E vamos transformar a concepção de família de oposição simplesmente no dinheiro. Não há ver. Mas na nobreza dessas famílias isso se destrói completamente. Isso aconteceu. No Rio de Janeiro nós temos um ditado que existem muitas pessoas que subiram de fato de posição na sua questão monetária, mas nada de nobreza tem no dinheiro. Porque a nobreza não está na carteira, está nas atitudes. A nobreza não está no quanto você tem no bolso. Ou seja, qual for a qualificação externa, acidental, a nobreza está justamente no seu posicionamento, nas suas atitudes. E isso as famílias, essas famílias emergentes que conseguiram ganhar com esforço o seu trabalho, até entendo o seu aporte financeiro, a sua estabilidade financeira, não tinham. Porque não aprenderam. E até ao contrário, aprenderam muitas vezes coisas que não são nada nobres. Que é se favorecer, se beneficiar em cima dos outros, para ganhar dinheiro e coisas. Então o dinheiro mamão se torna, então, o centro das famílias. E isso já começa nessa época. E Dom Henrique já começa a denunciar. Cuidado com os casamentos pomposos. Vocês passam muito tempo querendo fazer uma festa terrível de fechar o comércio para mostrar para vocês o quanto vocês têm dinheiro em um matrimônio completamente desorganizado. Foquem em se organizar no matrimônio. Economia familiar para que vocês possam ter uma boa casa para formar os seus filhos, etc. Não prestem muita atenção em festas esplendorosas. Porque ele já via isso acontecer. Ele já percebia isso. A grandeza do matrimônio não está no quanto você pode gastar na festa. A grandeza do matrimônio é na preparação devida. E volta a dizer, na ciência das cláusulas do contrato. Entende? Isso é muito importante. Na oração, no amor mútuo, já iniciado no tempo de conhecimento, de cortejo entre os noivos, baseado em que em Deus nosso Senhor, na vida de oração, vocês estão preparando. Isso é o mais importante para o matrimônio. Não é pensar, vamos parar agora para pensar assim, em que casa de festa vai ser a minha celebração, se o pano dourado vai estar aqui. Porque às vezes, não estou dizendo que não seja importante. Entende? Mas isso não é o foco. O foco é a boa preparação. O que os senhores estão fazendo para preparar aqueles que estão pensando nisso? O seu próprio matrimônio. As coisas que vocês vão precisar. A doutrina que você vai precisar saber. Porque você vai precisar educar os seus filhos. Isso é o que é o mais importante. Não é na festa, não é no carro, não é na igreja, não é nada. Aliás, eu digo uma coisa para os senhores. Em lugares que não tem padres, por exemplo, que é impossível a chegada de um sacerdote naquele momento, duas pessoas que trocam os seus votos no contrato matrimonial, estão unidas. O padre só vai depois, até ali, dizer que dá a bênção dele, mas na falta de um padre, vejam bem, na falta de um padre, quando não tem como, de jeito nenhum, de ter, não tem possibilidade de ter um sacerdote presente ali, e elas trocam, por exemplo, os votos matrimoniais. Está casado. Foi válido. Por quê? Porque aqueles que recebem o sacramento entre si e que se administram o sacramento são os noivos. O padre é uma testemunha qualificada, inclusive. Vocês sabiam disso? O padre é uma testemunha qualificada. Mas quem vai trocar os votos entre vocês são vocês mesmos. Deus quis assim com esse sacramento. Então, e esses votos são votos sagrados, são votos para toda a vida. Não são votos dissolúveis, são votos indissolúveis. E vocês precisam saber que votos são esses que vocês estão prometendo para realmente, naquele momento, trocar votos conscientemente e preparar para esse grande momento da vida de vocês. Mas quantos casamentos mal preparados. Porque outros valores, os valores dessa sociedade pagã entraram no meio. E as pessoas pensam em tudo, menos no primordial do matrimônio. Que a preparação, a sua preparação pessoal, a preparação das suas almas, nos encontros entre os cônjuges, os noivos, guardando as devidas regras da modéstia católica para isso, deve haver oração para iniciar esses encontros. Porque vocês estão preparando uma coisa divina. Vocês estão se preparando para receber um sacramento. E como as coisas são tão passionais, desde o início. Costumo sempre dizer, o que começa mal, termina mal. Exceto por uma graça superior, como já falei, existem essas exceções. Mas naturalmente falando, o que começa mal, termina mal. Então, comecem as coisas por Deus. Agora, aqueles que querem, no futuro, conseguir um cônjuge, um noivo, etc. Ou já estão noivos, comecem a se preparar de agora a sua futura família. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E pensem sempre que vocês vão ter que passar por esses estágios. Para preparar bem o sacramento que os senhores vão receber. Eu costumo dizer, você tem duas possibilidades de colocar na sua casa. Na sua futura casa. Uma, Deus, nosso Senhor. Um casamento agradável a Deus. Ou então, o demônio da luxúria. Você que escolhe. Você que escolhe. Por isso a boa preparação anterior. Por isso as orações. E eu digo isso porque o mundo hoje é passional, infelizmente. As pessoas estão alicerçando. E as pessoas querem justificar. Isso é o mais importante. As pessoas querem justificar os seus maus hábitos. Dizendo, ah, mas todo mundo cai a si mesmo. Ah, mas o mundo é a si mesmo. Ah, mas eu estou começando mal o meu casamento. O meu futuro casamento. Mas é a si mesmo. Porque todo mundo é assim. Não é. Isso não é um verdadeiro casamento. Não está chegando no local correto. Não é certo isso. Tem que trabalhar isso. Tem que mudar de vida. Não é bem assim. As pessoas têm que entender as coisas. As pessoas não devem fazer da doutrina católica a sua própria doutrina pessoal. Não é. Vocês têm que olhar os livros. Vocês têm que obedecer o que a moral católica diz sobre as várias instâncias. E se vocês estão errados, vocês têm que admitir o erro de vocês. Isso é o mais importante. Ora, nós somos fracos. Isso é um erro. Isso é um problema. Eu preciso mudar a minha vida, etc. Mas admitir isso. E não criar uma doutrina própria. E não se justificar. Para isso acontecer, é necessário ouvir de oração entre os noivos. Todas as vezes que vocês forem começar um encontro, os noivos, sempre devem pensar antes em rezar. Porque essa união de oração que vocês estão tendo agora, vocês terão na sua vida familiar. Como eu posso confiar no noivo que não reza com a sua noiva? Confiar que depois que eles vão ter uma família, eles vão rezar juntos. Eles vão fazer uma coisa que eles nunca fizeram no tempo de namoro. Bom, se for uma conversão extraordinária, eu acredito. Mas se isso não acontece, se você conhece a verdade católica, se você já teve essa oportunidade de conhecer o que é certo e está fazendo errado, não é malícia. Não é ignorância. A ignorância é exclusável. A malícia, não. Isso é malicioso. Porque vocês conhecem. Vocês sabem como começar as coisas. Sabem como terminar as coisas. E estão fazendo errado porque querem. Então, isso é malicioso. E Deus dará a cada um conforme as suas coisas, as suas obras. Cada um será arguído conforme as suas obras. E conforme a malícia das suas obras. Por exemplo, alguns cônjuges do mundo que no seu tempo de namoro começaram o seu namoro, assim, nas festas, etc. Num ambiente pagão. Só posteriormente se converteram. Nosso Senhor terá misericórdia dessas famílias. Porque elas queriam. Elas queriam ter começado bem. Não conseguiram. Porque não tinham. Para elas não eram alertados. Agora nós, e aqui aos nossos jovens da São Patrício, Deus está dando oportunidade aos jovens que querem se casar de construir uma família de acordo com a fé católica. Se vocês rejeitam isso, vocês são maliciosos. Vocês não estão na ignorância. Por isso eu tenho difundido olha o catecismo do matrimônio. Dê uma leitura. Leiam direitinho. Conversem. Rezem antes dos encontros. Isso é muito importante. Dentro dos encontros, as regras de modéstia. Não comecem as coisas pelo erro. Porque vocês terão problemas. E depois vocês não serão essas famílias de posição. Por mais que vocês estejam numa posição na igreja católica. Dentro da igreja. Vocês veem a igreja. Vocês assistem a missa. Vocês comem o periodicamente. Dentro dos princípios católicos. Mas na verdade vocês não são católicos. Vocês não praticam a religião. Esse é o problema. Então isso deve ser olhado, visto e corrigido. Ainda há sempre, ainda há tempo. E pensem sempre. Se eu rezo. Já no meu tempo de noivado. Eu rezarei. Depois no meu tempo de casamento. Se eu não rezo no meu tempo de noivado. Tampouco. Ou você e a mãe. Que dizem. Não, mas os filhos. Teve muito trabalho com as crianças. Não conseguem rezar. Ou você ou o pai. Que dizem. Nossa, mas eu tenho tanto trabalho lá de fora. É difícil rezar com as crianças. É isso que vai acontecer. Então, trabalhem nisso. Já, desde já. Agora. Há famílias assim. Não há dúvida. Em nossas dioceses. Ou seja, famílias de fato católicas. E por toda parte. Nas quais se procura viver uma vida doméstica. Inspirada pelo bom senso e pela fé. Ai do mundo, se não houvesse essas famílias. Infelizmente, porém. Não formam elas a maioria. E se formam ou ficam escondidas ou sem ação. Em meio ao grande número daquelas que promulgam modas e modos. Que procuram ir à frente de tudo. Mas cujo teor de vida é mais pagão do que cristão. Ainda que publiquem o seu nome católico. Ou até mesmo as suas esmolas. Ou as suas benemerências católicas. Na verdade, essas famílias não são católicas. É certo que as famílias, como os indivíduos. Não querem passar por atrasados. Isso é muito interessante. Preste atenção. É por certo que as famílias, mesmo católicas. Como indivíduos. Não querem passar por atrasados. Retrógrados. Parece-lhes uma vergonha. Não conhecerem a mudança dos tempos. E não se submeterem às exigências das modas. E da mentalidade de hoje. E assim os ricos e pobres vão na onda. E se esquecem, infelizes, que ir na onda é se transformar em corpos sem vida. Sem luta. Sem ideais. Semelhante a cadáveres. Ainda que enfeitados a detritos e destroços. Que essas mesmas ondas vomitam com desprezo. Nas praias imensamente desertas do mar. Onde ficam no esquecimento de todos. Até mesmo naqueles aos quais procuram agradar. Com prejuízo de seu nome, de sua honra e talvez de seus bens. Então, muitas vezes, esse respeito humano é muito do católico. O católico tem, infelizmente, o católico de hoje entra nisso. Naquela época também, mas hoje mais ainda. Não, mas você tem que entender também que hoje os tempos mudaram. Não é mais assim. Veja, esse vestido está curtíssimo, mas... Tadinha, mas... Se ela for com um vestido um pouco mais longo, mais decente, as outras vão tirar salvo com a cara dela. Não. Coitado. Não faça isso. Deixa ela encurtar o vestido um pouquinho mais. Mas... Tadinha. Tadinha da mocinha. Ela está com o vestido decotado, mas ela está no meio das amigas. Coitada. Esse menino está aí, todo esmazelado, andando do jeito que quer, sem camisa na rua, mas está... Coitado. Os coleguinhas dele usam. Não é? Os coleguinhas deles usam, não é? Deixa o menino. Deixa o menino. Ele é homem, assim mesmo, também, dos colegas, etc. E, assim, a gente vai na onda. Nós vamos na onda. Surfando drasticamente nessa onda que vai nos levar a um lago de fogo de enxofre. Infelizmente. E, às vezes, há situações na vida de um filho... Acredite, meus caros irmãos, que são irremediáveis. Eu escuto a direção espiritual das famílias, tá? E há mães e pais que dizem para mim, se eu soubesse disso antes, ai, que tristeza do meu filho. Ai, que tristeza da minha filha. Eu não posso mais fazer absolutamente nada. Há mares que são irremediáveis. Há outros, com a graça de Deus, a gente ainda consegue reverter um pouco uma coisa ou outra. Mas há outros que não. Se você permite que o seu filho e sua filha fiquem o dia inteiro no chat da internet, com o celular na mão, o tempo inteiro, especialmente os rapazes. As moças também. Mas as moças são mais difíceis porque as famílias tradicionais normalmente cortam isso das moças. Esses acessos contínuos à internet. Se você deixa isso acontecer, você vai cortar a possibilidade do seu filho de ler um bom livro, de rezar. E assim vai. Ele vai passar o dia inteiro com esse negócio aqui. Às vezes até no almoço, tá? Na mesa, na mesa, na mesa, na mesa, na mesa. E aí, como é que foi o seu dia, meu filho? Foi bom. Isso aí. Não se pode... Cuidado. Cuidado com as crianças e os jovens e a internet. Cuidado para vocês não condenarem os seus filhos. Um clique. Basta um clique nessa porcaria. Que é o suficiente. Mostraram um... Acho que foi um meme, se não me engano. De uma mocinha com a coberta na cabeça. Vendo a internet um monte de demônios atrás assim. Esperando já para dar o golpe. E é verdade. Vigiem a sua casa. Vigiem os seus filhos. Porque, como eu já disse, há males que são irremediáveis. Às vezes. Inremediáveis. Que só com oração mesmo. Nenhum meladra. E que poderiam ter sido evitados se houvesse mais vigilância. Mas não houve. Cuidado. Muito cuidado com isso. Ah, mas... Hoje todo jovem, Freire, tem um celular. Coisa do mundo atual. Todo jovem tem um celular. Se eu tirar o celular dela ou dele... Puxa, Freire. Ela não vai se entomar. Cuidado. Observem. Observem. Olhem. O que os seus filhos estão fazendo no celular. Vocês têm esse direito, inclusive. Direito divino. Vocês são superiores. Na casa dos senhores. Peguem o celular. Conversem o seu celular. O que você está fazendo? O que você está falando? Essa é minha privacidade. Não tem privacidade. Não tem privacidade. Está dentro da sua casa. E essa história de privacidade divina. Isso é tudo liberal. Coisa do mundo moderno. Não tem privacidade. Vocês têm a obrigação de olhar. Se eles estão cometendo pecados mortais, por exemplo, debaixo do seu nariz, a responsabilidade é sua. E depois tem que ir no confessionário, inclusive. Para a gente conversar. Gostola roxa. Tem que olhar. Tem que olhar o celular dos filhos. Observar o que está sendo feito. O que está sendo falado. E corrigir os excessos. Corrigir os excessos. Porque, se isso não acontece, você está dando ocasião. Ah, não. Mas, olha. Mas isso é muito retógrado. Isso é muito ultrapassado. Hoje em dia não é mais assim. Então, bom. É com vocês. A igreja recomendaria... Qual o padre que recomendaria o padre da igreja católica? Verdadeira. Não do modernismo. No modernismo, você sabe que vocês podem tudo. Mas, na igreja de sempre. Qual é o padre católico, de fato, que vale dizer para vocês que vocês não têm que ficar de olho no que fazem os seus filhos? Qual vai ser o padre que vai dizer isso? Basta os antigos aqui, que podem... Não me deixam mentir. Nas suas épocas de mocinhos, de mocinha, seus pais deixavam vocês fazerem tudo. Nem ficavam de olho. Duvido. Na década de 30, 40, 50, os pais marcavam em cima. E nessa liberação atual, cada um tem a sua privacidade pessoal. Cada qual dita os seus trâmites. E os filhos hoje ditam as regras para os pais. Que inversão de valores é essa? Hoje virou tudo. Hoje desequilibrou tudo. Hoje o pai não tem expressão em casa porque ele mesmo não sabe a doutrina católica. Ele não sabe passar. Ele é um desinformado. A mãe vê isso e começa a tomar a posição do pai. E os filhos não respeitam ninguém mais. Virou uma democracia. Um verdadeiro inferno familiar. Uma desordem. Porque o inferno é uma desordem completa. E isso acontece por quê? Porque os indivíduos que deveriam tomar as suas posições, não tomam as suas devidas posições. E aí desregra tudo. Não. Os senhores têm que valer a autoridade dos senhores. Na minha casa eu mando. E outra. De acordo com os mandamentos da lei de Deus, os filhos devem respeito aos pais. E se eles descumprem isso, eles pecam. E dependendo do pecado, gravemente. Devem ao confessionário. Dependendo da desobediência aos pais, é pecado grave. Se ofendeu, se xingou, se desprezou a autoridade dos pais. Tem que ir ao confessionário. Às vezes a gente é católico e não sabe quais são as nossas prescrições. E fica por aí cometendo um montão de... E aí isso escandaliza as outras pessoas. Porque, bem, as pessoas que estão do lado de fora, lá no modernismo, etc. Olham para nós como... Ah, não. Ao menos eles querem ser exemplos. Já que lá no mundo. Tudo pode. Aí chega para conviver com as nossas famílias e ver cada absurdo que é quase igual. Olha a incoerência. Olha a incoerência, gente. Coerência. A gente fala com a boca aquilo que o nosso coração não está cheio. Então, a vida católica é uma reforma de costumes. Ela não é só a missa tradicional. Ela não é só bater boca na internet. Se está em cíclica. Que é muito bom conhecer, inclusive. Mas ela é prática. Ela é da sua vida diária. O que você faz na sua vida diária? Como é que está a educação dos seus filhos? O que você está fazendo com isso? O que você está fazendo do seu noivado? Do seu futuro matrimônio? Da sua escolha de estado de vida? O que você está fazendo? Será que você é católico nisso? Ou você é semi-católico? Você vai na igreja. Lá na igreja você... Aí veste duas posições. Na igreja eu sou católico. Na rua eu sou não sei o quê. No meio dos amigos. Que está ali... Fazendo tudo quanto é besteira. Eu já não sou. Uma vez o padre Pio advertiu um rapaz. Estava com os amigos. Ele passava na frente da igreja e não se benzia. Porque os amigos iam chamar ele de beato. Aí quando ele ia... Ele não fazia isso. Quando ele chegava na fila da confissão. Chegava a vez dele. O padre Pio olhava para ele e dizia. Covarde? Ele... Por que estou sendo chamado de covarde? Aí foi a segunda vez em São Giovanni de Rotondo. O padre Pio passou perto dele e olhou para ele. Covarde? Ele não entendeu. Entendeu? Aí ele saiu murmurando. Mas por que o padre estava me chamando de covarde? O que eu fiz para o padre? E no momento que ele passou em frente à igreja. Ele viu o padre Pio dizendo. Você vai se benzer ou vou ter que chamar você de covarde de novo? O que você vai escolher para a sua vida? Então, as pessoas são duplas. Elas vivem uma esquizofrenia constante de uma vida dupla. De uma vida que é católica, mas ao mesmo tempo não é. É católica, mas é o católico do... Vamos fazer as devidas triagens na nossa vida. Não, isso não é ser católico. O ser católico é uma conversão. É uma conversão de toda uma vida. Toda uma vida. Uma conversão de costumes. E é necessário que essa conversão seja verdadeira. E não seja uma conversão fingida. Uma conversão só para a igreja. Isso é muito importante. Porque senão os senhores não vão conseguir nem formar boas famílias e nem restaurar as suas próprias famílias. Agora, isso com todo amor e carinho. Com toda conversação necessária. Às vezes, não é brutalidade. Eu vejo que muitas famílias que depois que se convertem... E isso eu vi um caso específico falando sobre... Eu vivi um caso específico disso. Uma família recém-convertida chegou a ver a doutrina... Que era a doutrina católica, tudo certinho. E resolveu ser a melhor família do mundo. E o filho não entendia direito. Um dos filhos não entendia direito. Essa questão. E eles começaram a colocar leis. Eles se converteram. Os pais se converteram. E lei em cima dos filhos e tal. Aquela coisa toda. Sem nenhuma explicação. Só a lei. Está na minha casa, vai fazer o que eu mandar. E pá, 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 pá. E está pronto. E aí, eu... Os pais vieram me procurar. Dizendo que esse menino está dando muito problema. Era um... E... E bem, eu falei... Bom, manda o menino... Eu fiz um evento para jovens, para rapazes. E mandei chamar o menino. E o menino foi... Realmente, o menino está problemático. No primeiro dia do evento, o menino estava na porta assim... Com a perna cruzada. Aí, eu fiz a oração inicial. Dizendo que ele estava aqui. Pega a imagem de São Miguel aqui e tal. E ele... Sem vontade nenhuma. E eu querendo entender por que esse garoto estava assim, né? E aí, nós fizemos um churrasco. Assamos um pouquinho de... Marshmallow à noite, etc. Com carne. E ele ficou ali. Os mais novos foram dormir. E ele ficou conversando comigo. E eu fiquei procurando entender o que aconteceu com ele. Eu falei... Mas por que... Vem cá. Por que você é tão averso assim? Eu odeio a igreja. Eu odeio a religião. Eu olhei para ele e falei... Mas... Tá. Ok. Se você tem um sentimento, você tem um motivo para tê-lo. Por que você odeia a religião? Porque eu odeio a religião. Sim, mas... Por que você odeia a religião? E fui tentando extrair dele. Aí, no final, ele disse... Porque a religião mudou a minha vida. Destruiu tudo aquilo que eu... A vida que eu tinha foi toda destruída. Por causa da religião. Eles mudaram tudo. E minha vida era muito mais legal sem religião. Eu falei... Por quê? E ele começou a explicar como foi o processo dele. Os pais se converteram e passaram com o rolo compressor por cima dos filhos. Sem explicá-los. Sem fazer eles perceberem o quanto eles estão sendo indecis seguindo essa máxima do mundo. Porque com o jovem a gente conversa dessa maneira. A gente explica para ele o quanto ele está sendo imbecil e idiota seguindo tudo isso. E aí ele acorda. Agora, se passar com o rolo compressor por cima, não funciona. Porque essa época é a época da rebeldia. Vocês têm duas possibilidades para dar para eles. Ou o heroísmo ou a concupiscência. Por isso que com os rapazes, os filhos homens, é bom sempre mexer com a virilidade. Rapaz, você não é homem, não? O homem faz isso, o homem acorda, o homem trabalha. O que você está fazendo, rapaz? Isso é importante para eles. Na formação que eu dou lá no convento, eu começo a falar. A gente começa a explicar essas questões do mundo e a vinda para o convento. Olha como é que vocês eram. Vocês passavam a noite inteira na internet, acordavam ao meio-dia. A comida já estava na mesa, a mamãe já preparava tudo. Aí depois vocês iam estudar, geralmente ficar na última fila do banco da escola, tacando o papel nos da frente. E era a vida de vocês, enquanto jovens. Acordando no meio-dia, passando o dia inteiro na internet. Vocês são homens? Você acha que isso ia ser homem? Para a sociedade? Não, o meu filho está estudando. E eles chegam à conclusão, nossa, como a gente era nojento. Porque isso não é masculino. Então, com os filhos homens é sempre bom falar de coisas varonis. Coisas que vão mexer com a virilidade dele. E que ele vai querer fazer. Provar, não, não, eu sou um homem, eu não faço essas coisas. Não, eu quero ser um homem bom, um homem decente. E foi assim que eu consegui chegar na alma desse rapaz. Vamos com ele. Olha, você acha que isso é uma atitude de um homem? Normalmente, um homem tem que ser... Ele é o líder, ele tem que tomar atitudes de liderança. Isso que você está fazendo é liderança? Você nem sabe por que você está fazendo isso? E, aos pouquinhos, nós fomos conversando com ele até convencê-lo dessas verdades. Até que um dia, a última vez que eu o vi, ele estava na missa, de roupa social, direitinho, sentado no último bão, assistindo à missa como um rapaz honesto. Às vezes, passar com o rolo compressor não é a estratégia mais correta. Tem que sentar, tem que conversar e mostrar para eles. Claro, que a autoridade de casa tem que valer a autoridade. Isso é fato. Mas mostrar para eles, de fato, isso dizia um amigo meu. Ele dizia assim, mas às vezes eu mostro para as minhas filhas o catecismo do mundo. Ou seja, olha, essa pessoa foi por esse e esse caminho. Olha o resultado. Às vezes, mais vale conversar e dizer algumas coisas que são necessárias e mostrar para eles o resultado e o quanto eles são imbecis, seguindo essa moda mundana, essa onda do mundo, do que passar com o rolo compressor por cima deles, sem explicá-los. A autoridade, meus caros senhores, falando aos homens, não se ganha num grito. Se ganha na autoridade. O pai fala uma vez só. Não. Não precisa alterar a voz. Não será assim. Não, por que não? Não. Não. Pronto. Quando você grita, quando você esbraveja, joga tudo para o alto, você demonstra a sua fragilidade. E acredite, os filhos querem ver no pai, agora especificamente falando no pai, aquela autoridade, aquela estabilidade de um homem que guia. Como já dizia um bispo, o homem é estaca, a mulher é o tomateiro. Se não há essa estabilidade, problemas. Falem com a autoridade, com a autoridade sim, mas com estabilidade. As mulheres, por sua vez, não queiram tomar uma posição que não é sua. O chefe da casa é um homem. Essa é a ordem que Deus deixou. Essa é a ordem que Deus deixou. Ah, não, mas hoje em dia as coisas são mais discutíveis, não é freio? Não são. Você pode propor, mas a autoridade é dele. Assim que a igreja diz. Isso eu pego a qualquer livro. E ele deve te amar como a igreja, como Cristo ama a igreja. E você deve ser submissa como a igreja é submissa a Cristo. Essa é a mística do matrimônio. Quando os papéis se invertem, dá problema. O homem não trata a mulher como Cristo tratou a igreja, com todo o amor e carinho que Cristo tratou a igreja, e a mulher responde com submissão. E aí vira uma bagunça que sofre. Tem que haver o equilíbrio. O equilíbrio. As mulheres devem ser mulheres e os homens devem ser homens na sua casa. E é assim que a coisa funciona. Se as mulheres começam a tomar a posição dos homens na casa e os homens começam a ter atitudes de mulheres, porque é próprio das mulheres todo esse coração emocional. A mulher é emocional, ela quer botar para fora, Deus colocou isso nela para elas serem mães. É normal entre as mulheres. Se o homem pratica as mesmas coisas que as mulheres, tem toda essa emoção que tem as mulheres, tem problema. Problema. Elas não conseguem ver uma estabilidade. E isso que acontece hoje em dia na formação dos homens. Desculpe a expressão que eu vou utilizar aqui, mas os homens hoje são formados para serem efeminados. Terem atitudes de mulheres. Na sua própria vida, na sua própria vida social. Efeminados. Não estou dizendo efeminados no sentido de serem, de praticarem o vício da sodomia. Não é isso. Estou falando de efeminados nos seus atos. Quando que o homem, antigamente, não tinha responsabilidade de sustentar uma casa? Já desde cedo ele já saía para ajudar os pais. Hoje em dia tem galalau que fica na casa dos pais até os 30 anos sem sair. Isso não é uma questão de, sinceramente falando, e não procura serviço, o que é pior. Não procura nada. Porque às vezes a gente procura e não encontra. Mas tem uns que não. É a internet o dia inteiro. Inclusive nos nossos meios tradicionais eu vejo isso. Ficam na internet o dia inteiro discutindo, discutindo, discutindo. Emprego o que é bom, trabalho o que é bom, nada. Minhas moças, moças que estão aqui, homens sem trabalhar, não é bom sinal para casar, não. Não casem com homens sem trabalho, não buscam trabalho, descansado. Cobrem isso. Porque não vai dar certo. Infelizmente, dentro dos nossos meios, pelo que eu já vi dentro dos meios da tradição, eles passam o dia inteiro discutindo coisas na internet. Se eu quero ser casado, por exemplo, eu tenho que procurar um emprego. Não é verdade? Para sustentar a minha família. Discutir as doutrinas, ensinar a doutrina católica, essa é a função do padre. É por isso que eu não me casei. Eu não me casei justamente para isso. Entenderam? Entenderam a ordem da coisa? E as pessoas querem passar, não, mas é importante que o leigo discuta na internet. Então, mas tu é um emprego? Tu foi trabalhar? E tem uns que ainda tem coragem de dizer, não, eu estou noivo. Passa o dia inteiro e a família sustenta. Cuidado. Eu não dou conselho. Não, casa não. Você vai ter problema. Como já dizia no famoso carioquês, você vai sustentar malandro. E isso acontece na tradição. Cada qual deve fazer a sua função. Já desde cedo. Se um homem quer casar, ele tem que procurar um emprego. Tem que procurar uma estabilidade. E as mulheres, as moças, tem que cobrar isso dos rapazes. Porque ou vocês cobram isso, ou depois vocês vão ter problemas posteriores ao assinar um contrato. Entenderam? Lembre-se que cada um dos cônjuges estão em período de provação, probatório. Ele está pensando, está provando, para realmente ver se as senhoras são, normalmente, estão prontas para o casamento. Aí é necessário que as moças também... Isso é um problema. Moça que não sabe fazer nada em casa, moça que não pega uma vassoura, que diz, ah, eu estou estudando. Eu não recomendo para casar. Que mulher é essa que não sabe varrer a sua casa? Não sabe lavar uma louça? Não sabe costurar? Mesmo que vocês tenham trabalho fora, vocês vão ter que fazer isso. São os seus maridos. Ou ele que vai ter que fazer? Quem vai ter que fazer essa função? Vocês vão inverter a ordem das coisas? Não. Uma moça que não sabe fazer nada dentro de casa, eu não recomendo não. Fala, ah, como diz no Rio de Janeiro, chave de cadeia. Sai fora. Você vai arrumar problema para você. Casa não. Tem que saber lavar. E os pais têm que cobrar isso. Dos filhos, viu? Ah, eu quero tanto casar. Ah, quer? Não, você vai lavar a louça. Eu quero ver. Olha, está impecável a roupinha que você passou? Ah, então você não está pronto para casa não. Vai ficar mais dez anos. Não deixem casar, porque senão vocês vão ter problemas. Se ela não faz em casa, se ela não faz em casa, é a sogra que vai lá, coitada, às vezes, muitas vezes, passar roupa. Cuidado com isso. Não é assim, não. Provem elas também. Não querem casar? Então, vai ter que aprender a fazer as coisas que uma moça faz dentro de casa. lavar, passar, cozinhar. Essa é a função. Porque senão, eu particularmente, se eu escuto isso de um pai, minha filha não está preparada, então não coloca o casamento. Não vai casar não. Ou melhor, comigo não casa. Vai ver outro padre aí, que talvez outro padre faça. Agora eu não, que eu não vou condenar duas pessoas para morar junto. E depois isso dá problema, porque quando assinam um contrato, como eu já disse, quando recebem a graça sacramental, depois vão morar junto, começam a... cachorro e gato dentro de casa. Por que isso acontece? Porque ambos não estão respeitando as suas posições dentro de casa. É por isso que dá isso. Porque não entenderam o que é o casamento. Anteriormente. E fizeram aleatoriamente, de forma completamente leviana. E agora estão pagando preço. Entende? Então, isso precisa... As almas precisam entender. Porque ou elas entendem isso, ou elas vão passar a vida inteira num problema que não tem solução nessa vida. A não ser com a morte de um ou de outro. E não é para isso que vocês se uniram. Não é? É para você educar seus filhos para Deus, para o céu. Então, cuidado com isso. Então, amanhã, nós vamos dar por encerrada as conferências por hoje. Eu volto para confessar os senhores. e amanhã, nós voltamos, então, com as conferências. E amanhã, nós voltamos, então, com as conferências. E amanhã, nós voltamos, então, com as conferências. Obrigado.